Uuuuuh 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 Nossa família Muito feliz Na nossa casa Reina alegria Tem o papai Mamãe Arthur Nelô Nosso bebê que é a Carolina Uuuuuh 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 Nossa família é muito feliz Na nossa Casa reina alegria Tem o papai Mamãe Arthur Nelô Nosso bebê que é a Carolina Vivemos Sempre com muito amor Queremos sempre Estar juntos Mostrar pra todos Que podemos fazer Um mundo muito Cheio de amor Uuuuuh 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 Uuuuh 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 Uuuuh